Eu sou a Adri do Drissol e eu vou ensinar vocês a fazer uma tiara usando gabarito de laço, tá? Vou mostrar lá. É o laço duplo, tá? A gente tem um laço simples, esse é o laço duplo. Alguém já conhece esse gabarito? Não? Então vocês vão ver como é fácil de utilizar. Aqui eu tô usando um EVA com tecido. Eu passei cola branca, estiquei o tecido em cima do EVA. Ele ficou com um tecido, ó. Vou estampar de novo. Pra fazer o lacinho, pode ser aquele EVA bem fininho. Não precisa ser esse EVA grosso, esse aqui é bem grosso. Mas como eu gostei, está estando eu vou fazer esse mesmo. Dá uma fininha, mais fácil de vocês cortarem. Então a gente vai lá, vai pegar o gabarito. Aqui são três tamanhos. Um, dois, três. Olha lá, são três tamanhos. E aqui são as borboletinhas dele, as pontinhas dele também, em três tamanhos. Como a gente vai fazer numa tiara, eu vou fazer o maior. Tá bom? Pra ficar bem, porque tá usando agora aquelas... Lá, são cheguei nas tiaras, né? Então eu vou utilizar o maior. Como que eu faço? Eu coloco aqui e venho riscando. Você risca com, no máximo, lápis ou um palito, ou uma agulha. Alguma coisa que não solte, tipo, é, tinta. Caneta eu nunca uso, tá? Porque a caneta deixa a tinta lá e borra tudo, vira amanhã. Tá bom? Então a gente vai vir aqui e vai riscar. Se vocês estiverem em cima de uma mesa de vidro, de uma árvore ou de uma tábua de port, vocês podem vir direto com o xerete já cortando. Tá? Você não precisa riscar e vem cortando aqui a tesoura. Vem direto com o xerete. No meu caso aqui é uma mesa de plástico. Então eu vou riscar pra depois cortar. Eu vou riscar, olha, e deixo já... Como ele é de madeira, ele é firme, olha, ele não é molengo. Então você tem estabilidade pra você riscar. Ó, risquei. Agora eu vou vir aqui, essa é a parte de baixo dele, que é a maior dos três, né, ó. Então eu vou vir aqui e vou riscar essa parte aqui. Tente colocar o mais próximo possível pra economizar material, né? E vou riscar aqui. Ó, pode ver que é bem simples de riscar. Bem firme. Risquei. Vou riscar lá, acho que não dá pra ver, caso da claridade. Agora a gente vai vir cortar. É só cortar normalmente. Só cuide pra não ficar picotando, chegar até o final da tesoura e picotar. Vou pegar uma tesoura maior, porque eu pego com o EVA e grosso. Então eu venho aqui no fim da tesoura e vou... E não deixo terminar. Já volto aqui, ó. Se eu deixar terminar, ela faz picote. Tá? O EVA fica tudo picotadinho. Vou desmembrar aqui. Vamos lá. Sempre quando você for cortar coisas redondas, você gira a sua mão esquerda. Não a mão que tá com a tesoura, tá? Ao contrário. Se você for... É que tem outra, a mesma coisa. Vire sempre a mão que tá o EVA. Esse cabarinho tá com a peito, tecido, papel, esse é de laço. Esse é de laço, esse é de laço único. Esse tamanho é pra vocês passos. Só pra fazer. Eu tô com a maia de mesa. É, esse EVA aqui é bem grosso. Mas é bom que ele vai ficar bem firminho. Vou lá assim. Isso, eu colei tecido nele. Ó. Colei tecido, ó. Cortar aqui é a pontinha do lápis. Cola branca? Cola branca. Passa cola branca no EVA com uma régua, com um pincel, um rolinho e depois estica o EVA. Ó. Já cortei. Deixa eu mostrar pra lá. Ó, já tá cortado. É igual com o que é a montagem. É um livro da nossa mesa aqui. É bem simples. Você pode usar a cola T6000, da TechBond. Pode usar cola instantânea. Ou pode usar cola Kud. De todas as opções, eu prefiro a cola instantânea. Pra fechar ele é mais rápido. Tá? Então eu venho aqui. Eu vou passar cola aqui. Venho com uma ponta. Colo lá. Venho com a outra ponta. Colo lá. Agora a gente vira. Passa de novo cola aqui. Venho com a outra ponta. Colo aqui. Opa, só cuida pra não colar o dedo. Venho com a outra ponta e colo aqui. Ó. Descola assim. Opa, meu Deus. Vou vir aqui. Vou colocar aqui em cima. Aqui é tecido. Vai ser tecido com tecido. Então ele vai ser mais difícil de colar com a cola instantânea. Você pode colar com aquela T6000 com cola de silicone também. E a gente vai fazer essa saturante igual. Tá. E a gente corta uma tirinha do mesmo que a gente utilizou pra fechar o seu fio. Só hoje. Último dia. Último dia de promoção. Ó. Venho aqui e cola a tirinha. Tá? Tirar aqui a mão que tava torta. Opa, voou na loja. E cola a tirinha. Você pode encapar o tecido dos dois lados, se você quiser. Não, pode fazer direto com o tecido. E a gente vai vir aqui e vai colar na tiara. Ó, eu quero ela. Vou certear entre vocês. Isso. Ó, vou passar cola quente. Ó, gostaram? Ó, gostaram? Amém! Amém!